Fala galera, tô aqui com a grande novidade, uma caixa pequena, essa caixa que deve ter mais ou menos uns 35 centímetros É muito pequena, a grande novidade pra vocês, vinda da Action Sport Então se liga aí, vou dar uma acelerada no vídeo porque eu vou tirar isso aqui né, mas é coisa bem rápida Então é isso aí galera, é uma G&G, é uma AEG top, vinda da Action Sport, a AEG Premium da G&G Pode ver os adesivos dela aqui, muito bonito, um de bronze e outro de ouro É um super lançamento, é a MXC9, vamos abrir então? Galera, é uma AEG extremamente linda, ela vem assim ó, ela vem com dois MEG, vem com o MEG dela Super robusto, ela é tão interessante que ela tem duas molas, tem uma mola de cá, vai subir bolinha de cá E vai subir bolinha de cá, são mid cap, então ele não tem a catraca aqui Então é um sistema novo aí, de magazine da EG&G, que é dupla mola né, então é bem interessante Com dois MEG então, dois MEGzão E aqui, tá a famosa, linda demais gente, essa AEG, ela conforme vocês podem ver, ela rebate a coronha né Não aparece nenhum fio aqui atrás, cara, perfeita a AEG, tem o usarelho aqui fixo de metal Essa daqui, ela é toda em metal galera, é o modelo em metal lá, tem dois modelos Action Sport tem os dois, tem o mais barato e tem esse daqui, essa ponteira eu vou tirar Eu tenho o supressor aí da Action Sport, Action Sport também tem o supressor pra fornecer Vou estar colocando ela, logo vou estar colocando aí no meu Instagram E aqui tem também outra fixação aqui pra bandoleira, que ela é de apertar o botãozinho né Não sei o nome disso aqui não, você aperta o botão ele sai com facilidade Então, esse é o tamanho dela, completa Muito linda galera, leve, achei que ia ser pesado, é uma AEG muito leve Vamos pôr o MEG aqui pra ver como que fica E essa aqui é a MX-C9 da GG Vou estar fazendo um vídeo aí dando os disparos com ela Não vou passar muita informação pra você dela Porque eu peguei agora, vou dar uma olhada Esse aqui eu acho que é o Charge Handle dela É pra abrir a câmera de hop-up Que você regula o hop-up dela né, pra dar o backspin E aqui tem um botãozinho Deixa eu ver pra onde que é o botão Ah, top de mim, vamos mais uma vez pra vocês verem Baixo aqui ó Paz, perfeita, GG como sempre Minhas favoritas viu Então é isso aí, confere aí o vídeo dos disparos aí pra vocês verem O plug da bateria é bem simples Basta você ter uma bateria de um pack né Essa aqui é 11.1 E aí você vai tirar essa capinha Ela tem uma trava aqui ó Ela fica bem aqui em cima Vou deixar aqui pra vocês Vocês vão descer a travinha que tem aqui Desceu a travinha E essa tampinha aqui vai pra cima E aí você aperta esse botão aqui ó Você aperta e puxa Ela sai Muito fácil E aí é só acomodar O pack Da bateria aqui dentro Como eu disse Ela é fabricada Pra caber um pack desse De bateria 11.1 E aí é só jogar o fio pra dentro aqui E aí vamos pro teste Momento de teste galera Vocês sabem que As bolinhas que a gente usa É tangodal Essa aqui é 0.28 Vou carregar aqui agora Os mid caps Os mid caps Preparam no speed loader E carregar o mid cap Eu tenho dois mid caps Um de cada tamanho A Egg quando você compra Ela vem com dois Entre esses dois menores E aí eu comprei Três maiores Os menores são Acho que são 120 bebês 130 bebês Esse aqui é 170 Esse aqui é 130 Eu vou mexer o maior Porque nós Vamos testar No limite Conforme vocês vão Enchendo galera Vai descendo aqui embaixo Nas duas laterais Tanto aqui Quanto aqui Fica bem visível Porque ele tem dois canais De mola De alimentação Deixa eu ver Vou deixar no limite Não encher até endurecer Porque esse estraga a mola Já deu Galera Vamos para o teste agora Estou aqui com Supressor Da Action Sport Da Action Sport Tem diversos tamanhos Muito lindo Como vocês podem ver Como eu estou gravando Sozinho Tem que tirar essa etiqueta Depois Aqui a coronha Como eu disse Ela é rebatível Do tamanho da pistola Vai no CQB Já entra Preparado Mas vamos jogar com ela Rebatível aqui Sem rebater Esse aí galera Primeiro teste No semi Vamos lá O mag está aqui Simbora Para testar Muito top Essa arma Estou impressionado A leveza dela A pegada Nenhum barulho Não tem aquela Tremedeira De mag mal colocado Rapaz Action Sport Mais uma vez Charge handle Puxou aqui Simbora Primeiro teste Semi Teste no full Agora Sensacional Adquira agora Na Action Sport Galera Não deixe de pegar O seu hip Lançamento da GG MXC9 Valeu Vem daqui Tchau 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 Tchau